A nossa casa já não tem mais do aroma Das rosas brancas do perfume do jardim Somente o eco da tristeza lhe gritando Como dizendo que o destino quis assim No começo dois pombinhos revoando Felicidade que a vida preparou Ele é fora do vento forte do destino Bateu sem piedade e separou Um pra lá, outro pra cá Enfrentamos venda a paz E no grande mar de pranto Não seguimos nunca mais A nossa casa lá ficou na rua estreita Sem roseira, sem jazim, sem uma nata Um monumento que foi casa dos pompinhos Agora vivem sem um ninho pra ficar Ficou perdido nesse céu de tempestade Barco sem rumo nesse mar da solidão No desencontro ainda existe mais esperança Em cada vida ainda bate um coração Um pra lá, outro pra cá Enfrentamos venda a paz E no grande mar de pranto Não seguimos nunca mais E no grande mar de pranto E no grande mar de pranto Amém